Aldebaran Divino foi selecionado como o próximo Despertar de Armadura em Sangseya Awakening e nós já estamos na metade do ano, e quem seriam os próximos Despertar de Armadura que poderíamos ter até o final do ano? Então vamos fazer aquele vídeo das previsões para os mais concorridos para receber CR ainda este ano, né? Obviamente pode mudar aí a trajetória do mais antigo ou não, porque até mesmo o Shura Sapuri estava lá na frente e ele recebeu seu CR, né? Então ele recebeu seu CR na frente de alguns aqui, por exemplo, o que eu coloquei aqui na minha tabelinha. Recebeu na frente da Comandante Pandora, do Doku, do próprio Aldebaran Divino, então eles pularam três personagens para lançar o CR do Shura Sapuri. Então pode acontecer isso, então eu vou apresentar para vocês agora os próximos, os dez personagens mais antigos, mas desses dez personagens temos três SS barra EX e até o fim do ano teremos aí um ou dois CRs, beleza? Então bora lá, o que que acontece? Pegando aqui o personagem mais antigo, né? Para vocês saberem aí, quem não sabe de cor, que não tem CR hoje é Artemis. É, a demônia, né? Então tipo assim, tem condições, cara? Tem condições, é uma personagem muito quebrada, eu não sei nem como faz sentido melhorar essa personagem para falar a verdade, mas sim, em qualquer momento ela vai ter. Na sequência, o personagem mais antigo é o Alone, tá? E o Alone então é um personagem que deu uma queda aí no PVP, hoje dos SS EX que não tem despertado a armadura, eu considero ele o pior, né? Tipo assim, temos ainda a Sasha, a Serafina, a Persephone, o Neros, então são personagens muito top e bem, eu vejo eles mais no PVP, então o Alone, eu acho que chegou a hora aí dos atacantes de alvo único vingarem aí, que não temos atacante de alvo único, né? No máximo temos o Kano, mas o Kano depois vira de múltiplos alvos também. Então o Kano é misto, começa o alvo único e vira três alvos posteriormente, beleza? Beleza, sim, SS EX são os mais antigos, agora vai ser dos S, o S mais antigo hoje também é outro demônio, né galera? É que eu quero que sempre skip, comandante Pandora, mas é fato, ela deve chegar até dezembro, sua despertada armadura, não faz muito sentido ela não receber o despertada armadura, ela vai ser a melhor personagem da lista, né? O Aldebarão Divino é um personagem OP também, talvez para muitos jogadores o Aldebarão Divino é melhor do que a comandante Pandora e ele recebeu, a comandante Pandora é insuportável enfrentar? É insuportável, mas cá para nós, o Aldebarão Divino é um personagem mais interessante, né? Então, depois da comandante Pandora, teremos aí o Doku Divino, esse personagem promete demais também o Doku Divino, porque ele trabalha com o Vixengramento, ele é um personagem muito OP, gera energia, ele também é um buff, então ele tem vários combos, né? Dessas várias armas dele aqui, eu trabalhei com vários combos, então é muito top. Depois do Doku Divino, temos aí o Camus Divino, beleza? Cadê aqui, onde estava o Doku? O Camus Divino, que é um personagem também, que ele deu uma sumidinha, por causa da Seraphina, então a galera está usando menos ele, mas ele ainda é um personagem top, principalmente quem não tem a Seraphina, vale a pena investir nele também, até bem que tem a Seraphina, a Seraphina pode ser banida, é um personagem bem legal de controle, e o Skiff dele também é um grande diferencial que ninguém tem, né? Com esse meta de atacante sem área, ele é muito favorável. Depois do Camus Divino, temos aqui o nosso Neck Dimension Gestalt, esse precisa. Esse a gente não está vendo, quanto mais lança DPS novo, menos a gente vê ele, e lançaram o Shuler, lançaram o Afrodite Divino, a galera desistiu mesmo do Gestalt, daquele combinho do Defteros, que ele era muito utilizado com o combinho de Defteros, acabou, não estão utilizando mais o Gestalt praticamente. Depois vai ter aí o nosso mito do Lost Camus Albáfrica. Esse daqui deu uma queda no meta, ele ainda continua top, mas ele deu uma quedinha no meta, com menos curandeiro sendo utilizado, então ele perde bastante da sua eficiência, que é bloqueio de cura. A redução de dano dele ainda está ok, mas temos aquele time ganhou na rodada 1, que também não deixa ele venenar tanto assim os inimigos, e também causar dano com sangramento, então essas builds de partidos de rodada 1, rodada 2, enfraqueceram aí também o Albáfrica, já que ele é um personagem para a rodada 3, mas para ter um bom desempenho. Continuando aqui, nós temos a Persephone, é a nossa terceira personagem de Livro Verde que teremos, então terá aí Alone, Artemis ou Persephone quase certo, como o próximo despertar de armadura aí no game. É galera, Persephone aí é OP, e eu acho que eles poderiam muito bem pular Artemis para despertar a Persephone e... Como fala? Persephone e o Alone? Porque a Persephone ainda vai ser... Artemis ainda vai ser a quebrada, né? Vai ter ainda o time mais forte, acho que o Oneiros é um ótimo personagem aí, depois eu acho que ano que vem, no meio do ano que vem, né? No aniversário de 5 anos, poderia ter Artemis, mas enfim. Mas eu acho que eles devem lançar aí o Alone no meio do ano, e Artemis aí na virada do ano, e depois da Persephone nós vamos ter aí um personagem que caiu bastante, eu acho que vale muito a pena também voltar, ao DPS de alvo único, o Sukiyo, então o Alone e um Sukiyo despertado e se tornando meta, seria muito legal aí no game, porque voltaria aí aquela mecânica de... proteções de alvo único, então o Shun Divino, o Shun Sapuri poderiam brilhar talvez um pouquinho mais nessa situação, né? Porque quando você usa um Shun Sapuri e um Shun Divino, você está fritando o Shura? O Shura só vai deixar um vivo, e os outros cinco faleces. Então acho que seria legal aí lançar aí o Sukiyo e o Alone também, e para fechar, temos aí o personagem que mais precisa de CR hoje do game. Onei, o que é o personagem que mais precisa de CR hoje do game? O card, né? Sem condições aí do card, o card está muito flopado no meta, e esses são, então, os personagens que têm mais chance de receber CR, beleza? S, S, A, X, eu acredito que vai ser a Alone e a Artemis, mas pode pular a Artemis para ter aí a Persephone. E agora, falando dos personagens que S, que poderão receber o CR a partir já do mês que vem, pegando essa listinha aqui, eu acho que vale super a pena adiantarem o Gestalt, porque o Gestalt, ele vai ser o quarto personagem S mais antigo, sem CR, porém, ele é o pior personagem, né? Desse, que o card está muito longe, o card, ele é o décimo personagem, né? Então o Gestalt, ele poderia aí receber o seu CR, adoraria que ele aumentasse aí a quantidade de flechas, ou toda vez que o inimigo utiliza a energia, ele toma flechada e ainda acumula as flechas para ele dar na sua skill 2 aquele tanto de flechas que ele tiver acumulado. Então, o inimigo gasta energia, ao invés de você gastar flecha, você ganha flecha e ainda joga as flechas no inimigo. Pô, seria uma mecânica aí bem legal do Gestalt. Então, esse aí seria o de julho, referente a agosto, que seria o próximo CR, SS, no caso, pode ser agosto ou setembro, mas vamos falar aqui que é agosto, que ano passado foi agosto. Seria o Alune, o Alune que precisa ir, não sei do que, o Alune é um personagem bem legal, né, galera? O Alune é um personagem bem perigoso e tal, não sei o que eles poderiam fazer aqui para o Alune ficar ainda mais roubado. Eu acho que vai ser aqueles Despertar da Armadura bem pontual, só para melhorar um tiquinho o personagem, não vai deixar ali tão monstruoso, vai ser tipo um Hades, um Hypnus, embora o Hypnus mostrou bastante coisa. Normalmente, no CCS, eles mudam bastante coisa, mas o que é mudar tanto assim no Alune? Reflexão de dano, né, devolver a reflexão de dano na forma humana, seria muito AP aí na forma humana, só para ele ter o buffzinho na forma humana, que a gente nunca quer, mas o dano causado nele devolve, o controle causado nele devolve e reflete tudo, debuff, tudo, vai ser um personagem insuportável aí na forma humana, que valorizaria até mesmo a gente deixar o Alune já na forma humana, na roda da 1, dependendo aí de quem que a gente vai enfrentar, ou dependendo do meta, beleza? E é isso, eu acho que ele poderia, não sei o que ele poderia, realmente eu não tenho nenhuma inspiração, da lore dele também, não tem nenhuma inspiração, porque tem um Alune ainda do Lost Canvas, que vai ser lançado, né? Isso aí é bem intenso aí, no quesito de pensar no que ele vai ser, porque eu penso dele pintor e tal, e isso aí eles tem que usar no Lost Canvas. Mas enfim, vai ter aí o Alune, ele poderia acertar inimigos laterais, com sua explosão também, causar menos dano, tipo o Rada SD, né, que acerta mais dano no alvo principal, e um dano menor nos alvos laterais, ele poderia ficar mais ou menos, tipo o Cannon, né, que vai evoluindo aí, o seu ataque até acertar 3, o Alune não, já começa já acertando 3, nessa vibe, aquela explosão daquelas espadas, tem que acertar mais de 1, não é só 1, é muita coisa. Mas depois, isso aí, vamos agora para setembro, setembro eu acho que deveria ter aí a Comandante Pandora, eu acho que não adianta, a gente vai ter que sofrer mesmo, da Comandante Pandora. Eu acredito que ela poderia ter também uma reflexão de dano, com o seu escudo, né, que ela gera nela mesmo, e ela poderia talvez gerar algum escudo para a equipe inteira também, né, só dando uma sobrevivência a mais, ela já é muito roubada, do jeito que ela é, então seria mais ou menos uma coisa bem pontual, assim, para a Comandante Pandora não deixar ela mais roubada, do que já é. Em outubro, eu acho, que eu vou chutar aí aqui, para um Doku Divino, Doku Divino já está aí, voltar aí a build de sangramento e tal, lembrando que eles ainda podem lançar novos personagens de sangramento, temos aí o Elcid, exclamação Sapuri, né, que pode aparecer aí com o novo Shura, então, deve ter algum, se for lançado algum personagem de sangramento, o Doku está lá, já pedindo para aparecer, para extrapolar mais ainda a build de sangramento, que é uma build bem legal hoje, só que eu não sei o que o Doku poderia melhorar, porque ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não me imagino o que ele poderia melhorar, acredito que ele poderia acrescentar um buff, ou alguma, ou uma ação adicional, para quem ele gerar energia, então, quem fazer, o Doku, o primeiro que o personagem, que o Doku fazer, que o personagem gastar energia, ele ganha uma ação, isso aí seria muito roubado, né, aí o personagem, ele repete o ataque, ou ele usa, um ataque básico, não sei o que poderia ser, mas eu acho que poderia ser, uma mecânica dessa, saca, quando o primeiro personagem, que o Doku gerar energia, porque ele pode gerar para dois, esse ganharia, aí algum efeito adicional, tá certo, depois, em outubro, em novembro, vamos colocar aqui, então, um, um Camus divino, eu estou seguindo a ordem normal, mas vamos lá, vai ser sim, essa ordem normal, Camus divino, porque, vamos voltar a build de controle, para o meta, depende aí da situação, o que o Camus poderia fazer, gente, inimigos, que tem, estejam congelados, sofram mais dano, poderia ser, ele aplicar algum debuff a mais, inimigos que estejam congelados, e, eu acredito que seria, isso mesmo, e ele poderia, talvez, devolver também, né, um, igual eu falei do Alone, da forma humana, aplicou o controle no Alone, devolve o controle, poderia ter esse efeito também, no Skiff, não apenas devolver dano, mas devolver também, os controles, utilizados nele, para deixar o Skiff, ainda, mais roubado, e para fechar o Mono, em dezembro, é, teríamos o Card, ah, não, tem que ter o Card, seria o Card ou o Sukiyo, no caso aqui, eu estou pulando, sempre a Comandante Pandora, né, não, não, mas eu falei da Comandante Pandora, mas, aqui seria aí, o Card ou o Sukiyo, mas eu gostaria, opinião minha, né, o Card, para ele dar, aquela moralzinha, porque teremos o Despertar da Armadura, do, do Doku, seria muito mais interessante, eles lançarem o Despertar da Armadura, do Card primeiro, e depois do Doku, para o Doku, já potencializar ele ainda mais, mas teremos aí, um Buff no Card, eu nem imagino, o que que ele poderia fazer, nessa situação, ainda mais, que ele deveria ter dois Buffs, tanto na sua build, é, centelha, quanto a build Magma dele, no caso da build de Sangramento, ele poderia já estourar o Sangramento, nos inimigos, ficaria uma coisa bem roubada, tipo o Doku mesmo, sabe, na hora que ele usa os Dragões, ficaria uma coisa bem roubada, hoje ainda, o, a build de Sangramento, não é aquela build quebrada ainda, é uma build legal, mas não é uma build quebrada, então ele ficaria bem, bem forte, estourando o Sangramento aqui, na sua skill, ou pelo menos, no alvo principal, né, acertou o alvo principal, estoura o Sangramento, na centelha também, poderia estourar o Sangramento, no inimigo, né, acertou o inimigo lá, já calcula, o dano do Sangramento, pra facilitar, que eles, levem uma kill, e você ganha uma rodada extra, por ter eliminado, o inimigo também, acho que seria bem bacana, essa ação do, do, despertar da armadura, do Card, e ainda por cima, receber uns Buffs, de sobrevivência melhor, né, e de ativação melhor aqui, pra, alguma coisa, tipo, os inimigos, causam dano de físico, enchem a barra de magro, os inimigos, causam dano de fogo, enchem a barra, ah, de fogo, enchem a ataque cósmico, enchem a barra de centelha dele, e o melhor dos mundos, ele poderia ter, as duas habilidades, né, aí na hora que chega a vez dele, aparecem duas opções de habilidade, qual das duas você quer usar, teria muito AP, se tivesse essa opção também, né, do, aí você seleciona, se você vai querer, apenas aplicar o sangramento, ou apenas tentar dar uma hit kill, pra ganhar uma rodada extra também, eu acho que ele ficaria, muito AP, também desta forma, e aí, chegaria em janeiro, que seria o próximo CR, e a CSAX, que seria aí, ou Artemis, ou a Persephone, eu gostaria que fosse a Persephone, mas eu acho que vai ser a Artemis, então, dessa lista aqui, eu só dei aquela esquipada, no Sukiô, que viria aí, nos próximos dias, que eu adoraria que o Sukiô, fosse um curandeiro, né, então, toda vez que ele gera água, pra ele, ele cura a equipe inteira, exceto ele, já que ele não se cura também, então, eu gostaria que ele fosse aí, o primeiro DPS de cura, já que o Kaiser, não vai ser um DPS, que cura aí, pra gente, então é isso galera, esse aí então, são as, os personagens, que tem altas chances, de receber CR, nos próximos seis meses, aqui do game, tá, sete, né, que eu falei, pra falar a verdade, mas eu gostaria de saber de vocês, quem que vocês gostariam, que viesse o mais rápido possível, e como que vocês gostariam, que viesse esse CR, quem sabe aí, você acerte, quando for anunciado, o de junho, o de julho, agosto, setembro, vamos brincar, aí nos comentários, sobre isso também, então vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti